A comunicação não vale a pena. Muito bom com a sala, senhor. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre material escolar. Tradicionalmente, no mês de janeiro, que muitos pais compram material escolar para a volta às aulas em fevereiro. Para garantir o melhor preço, algumas famílias recorrem à pesquisa antes do início das aulas. Conforme a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, a ABFI, em 2020, os itens devem estar, em média, 8% mais caros do que no ano passado. Neste ano, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, fez um alerta aos pais responsáveis, pedindo que procurem selo de identificação da conformidade de produtos regulamentados pelo órgão. Técnicos do Inmetro também aconselham a evitar as compras no mercado informal, porque não há garantia de procedência e também para evitar produtos que ofereçam risco à saúde das crianças, como substâncias tóxicas, que podem ser levadas à boca, ingeridas ou inaladas, ou causar acidentes por meio de bordas cortantes ou pontas perigosas. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Paulo Peixoto, que é professor do Damasio Educacional. Seja muito bem-vindo, Paulo. Paulo, vamos falar um pouco primeiro sobre variação de preço. A gente sabe que nessa época tem várias reportagens dessa variação, e ela pode chegar até quantos por cento, dependendo do local. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Agradeço a honra de estar aqui nesse programa. Luciano, é importante a gente destacar que essa mudança, essa modificação dos preços acontece todo ano. Como você acabou de informar, tem essa variação de 8%, mas, recentemente, o Procon deixou claro numa pesquisa que, pelo menos na capital de São Paulo, a variação pode chegar a 300% os produtos. A título de exemplo, uma borracha que custa em torno de 60 centavos pode chegar em determinada loja a custar R$ 2,60, R$ 2,70. Se for num bairro nobre, num shopping, e ao passo que você comprar na R$ 25, por exemplo, lá pode ser que esteja mais barato. Exatamente. É por isso que é importante a pesquisa. Os pais, quando forem adquirir os materiais para as crianças, têm que pesquisar. Agora com a internet fica mais fácil. Então, é isso que eu queria te falar isso agora também. Quer dizer, como pesquisar na internet? Entrar no site da papelaria, entrar no site... Como que faz essa pesquisa? Dá dicas aí para os pais que estão em casa, por favor. Bom, pelos próprios buscadores, você consegue colocar o item que está sendo pesquisado. Há aquelas barras para shopping, existe uma barra específica de shopping, que ao colocar o item, aparecem várias lojas onde você pode localizá-lo. Isso já é um indicativo, isso já é bom para que os pais consigam pesquisar. Sem prejuízo, é importante também conhecer as lojas, as grandes papelarias, que possam também colocar esses produtos à venda, e o consumidor, então, acessa e faz essa pesquisa para que fique mais fácil a localização. Agora, no fim de janeiro, já é uma época já de correria, né? O ideal para os pais era ter começado lá em dezembro, né? Mas, assim, agora essa época vai enfrentar fila, vai enfrentar uma série de coisas aí, vai demorar um pouco mais para comprar esse material, né? Exato. O ideal é sempre a programação antecipada. Quando os pais receberem a lista, se puderem já começarem a pesquisar, melhor, deixar para a última hora, já em cima do início das aulas, pode fazer com que gastem mais, justamente pela correria da última hora, e também não tenham tempo de pesquisar decentemente para que consigam produtos melhores. Falando um pouco, né, do... Recebeu a lista, você falou de receber a lista aí no final do ano e tal. O que pode e o que não pode, né? Muita gente tem dúvida. Ah, a escola mandou eu comprar papel higiênico, né? Meu filho tem que levar papel higiênico. Está certo isso? Isso não está certo. Que itens podem e que itens não podem numa lista de material escolar que a escola pode pedir? Segundo a lei que regulamenta esse tema, as escolas não podem pedir itens de uso coletivo. O exemplo que você citou. Papel higiênico não pode. Papel higiênico, jogos que são de uso coletivo. Sabão, por exemplo, sabonete. Sabonete. Papel sulfite para cópias, impressão de provas. Tudo isso, como vai ser uso coletivo, eles não podem pedir aos pais. Então, a regra é só para o uso do meu filho, do aluno, da pessoa que for, né? Exatamente. Aquele uso individual de cada aluno, ok. É possível isso requerer. Agora, requerer materiais que vão ser usados por todos, que não haverá alguém específico que cuidará dele e ficará com esse material, ou seja, ficará para a própria instituição de ensino, isso não pode ser requerido. Agora, muita gente vai atrás do comércio popular. É mais barato comprar, por exemplo, numa 25 do que comprar no shopping? Dá umas dicas aí de lugares, melhores lugares para comprar. Essa pesquisa pela internet já te dá mais ou menos um caminho ali a seguir, né? Mas muito pai, às vezes, não quer, por exemplo, comprar fracionado. Ele quer um lugar que ele compre todo o material. Mesmo que esteja um pouquinho mais caro, ele quer, enfim, comprar em um determinado lugar para ele não ficar pulando de loja em loja. Quem quiser mais barato, pula de loja em loja. Mas como fazer isso, assim, de uma maneira geral? Obviamente que, como são muitos itens, é uma variedade a lista de material, o importante seria pesquisar em cada item, em cada loja. Mas para não ter todo esse trabalho, é importante que os pais pelo menos verifiquem que a maioria está de acordo com o mercado. Tendo feito essa pesquisa prévia já pela internet, você já consegue ter uma média de preço. Porque aqui, por exemplo, no caso de São Paulo, né? A maior cidade do país, a gente sabe as distâncias que são. E aí ele acha, por exemplo, uma borracha, ele mora na Vila Mariana e acha uma borracha mais barata lá na, não sei, lá na Vila Nova Conceição, por exemplo, né? Que vai ter que andar um pouco mais. Só que ele vai gastar de gasolina para ir até lá, já não vai compensar essa ida, né? Então o ideal é que ele faça ali uma equalização, então, dessa história. As lojas populares tendem a ter preços, obviamente, muito mais baratos do que uma loja num bairro mais nobre. Cabe aos pais pesquisarem e assim conseguirem adquirir. O importante é que essa pesquisa demande muito tempo. Os pais não podem sair, como eu disse, correndo para comprar o material. O ideal é que faça com antecedência para evitar esse tipo de compra apressada que vai gerar um custo maior. E a questão da associação, juntar vários pais dentro da escola para baratear o material escolar, como que funciona isso? Uma dica que nós orientamos as pessoas, os pais, é fazerem essas compras de forma coletiva. Comprar em atacado. É muito mais barato. Reúnam-se, vejam todas as listas de materiais e comprem itens de atacado. Isso os pais vão economizar muito mais e atendem a todos, pelo menos aquele grupo mínimo de pais que se reuniu. Eu falei no começo do programa aí, nessa questão de itens aí que não são certificados pelo Inmetro, né? Itens que vêm de fora, principalmente da China, que pode ter alguma coisa tóxica e tal. Quais são os cuidados que os pais devem ter? Os pais, ao receberem a lista, devem fazer a pesquisa desses produtos e verificarem as especificações técnicas. Se não há alguma reação, se não é um produto tóxico, que possa comprometer a criança na hora de usar alguma tinta, alguma caneta que possua uma substância que vai gerar algum risco. E se for um produto importado, verificar se tem alguma explicação em português também, para facilitar. Às vezes o produto coloca, mas se não, pela internet, verificar se aquele produto pode ou não ser utilizado pelas crianças. Pela lei, um produto vendido aqui, ele tem que ter ali uma explicação em português, falando o que é o produto, quais são as substâncias, né? É aquele dever de informação aos consumidores. Eles precisam saber o que eles estão usando, por quê e o que aquele produto faz em certas situações. Se exposto à luz solar, pode gerar alguma reação. Se exposto à umidade, pode gerar alguma reação. Tudo isso depende. Cada produto tem a sua variação. Agora, e levar a criança durante as compras e tal? Fala um pouco para a gente dessa condição aí. Vale a pena levar a criança? O que pode acontecer? Embora para as crianças seja uma alegria adquirir os materiais escolares, para os pais pode ser que nem seja tanto, tanto alegre essa saída às lojas. Mas o importante é que os pais tenham essa conversa franca com as crianças e expliquem, e saibam passar o valor do dinheiro. Porque nós sabemos que alguns itens relacionados a super-heróis, a princesas, a bonecas, brinquedos de uma forma geral, tendem a ser muito mais caros do que aqueles itens básicos. Uma caneta comum é muito mais barata do que uma caneta daquele super-herói específico, daquela boneca, daquela princesa. Portanto, os pais têm que conversar ou, às vezes, fazer alguma concessão. Nós vamos adquirir um item daquele que a criança quer e os demais o pai compra daquele que ele achar melhor. Mas levar a criança, às vezes, para fazer a compra, ela não está sujeita a sofrer com a manha da criança. Depende da educação que se dá para essa criança. Depende de como os pais tratam as crianças, de como é a conversa. Mas pode ser que a pressão, ali no momento, a criança quer aquele brinquedo, aquele item que está relacionado ao brinquedo, e os pais ficam naquela situação entre comprar e não comprar e acabam comprando. Isso, óbvio, além de gerar um custo muito maior, reflete na própria educação da criança, como ela vai lidar com o mundo no futuro. Pois é, muitas escolas têm essa coisa da comparação, né? Do material, aquele material do super-herói, ou a criança meio que compete uma com a outra, né? Como é que deve ser a educação nessa hora, assim? É uma questão complicada. Mas os pais, de novo, eu repito, eles têm que conversar com as crianças. Ah, competição. Ah, nossa, olha, esse lápis aqui é muito mais bacana do que o outro. Olha essa caixa de canetinha, de giz de cera. O importante é que a criança não veja que aquele item que ela tem, ah, seja desvalorizado em relação ao do outro. Os pais têm que demonstrar, olha, o mesmo item tem a mesma função. Qual é o objetivo dele? É escrever? Então, o fato de ter ser ligado a um personagem não é relevante desse ponto de vista. Óbvio que nós estamos falando aqui numa perspectiva de adultos. Para as crianças, realmente importa ter aquele item associado a um personagem que ela se identifica. Mas tudo depende dessa conversa franca com os pais. E a reciclagem, de um ano para o outro? Às vezes sobrou material do ano passado e tal, né? A escola pode aceitar esse item reciclado? Ah, não, a gente quer um novo, né? Porque pode acabar no meio do ano. Como é que é essa negociação de um item reciclado? O ideal é que os pais também, nessa ideia de economizar, possam se valer desses itens que já foram utilizados. Nada impede que eles enviem para as crianças itens que já foram utilizados. Ou pelo irmão no ano anterior, ou já pela própria criança. A escola não pode vedar o uso desses materiais reaproveitados. Então, nessa hora, então, o pai tem que exigir da escola... Exato. Tem que até conversar com a escola. De novo, negocie, converse, diga, olha, esse material aqui utilizado no ano passado ainda está bom. Ele pode ser utilizado ainda por mais algum tempo. Então, a criança pode fazer uso dele. E no caso dos livros, né? A gente sabe que existem movimentos de pais, né? A questão do livro usado, a gente tem sites especializados na internet e tal. Como que deve ser esse aproveitamento ou a compra de um livro usado por outras pessoas? Olha, com relação aos livros, o ideal, óbvio, seja sempre o livro novo. Mas nada impede que os pais também possam utilizar livros para entregar para as crianças que já foram utilizados no ano anterior. Desde que aquilo não prejudique o progresso da criança na escola. Se o livro já foi preenchido, já foi utilizado, tem exercícios, fica difícil de poder utilizá-lo novamente. Agora, se é um livro apenas com textos, fica possível que a criança utilize. Na internet existem vários sites, né? De livros, o estante virtual, por exemplo, é um site que muita gente usa hoje em dia. Um site que ficou mais popular. Basta fazer pesquisa nesses lugares que, de repente, a pessoa acaba encontrando um item mais barato. Inclusive, em cebos, às vezes, é possível localizar livros que já foram utilizados para a criança progredir nos estudos. Esse site é um site que reúne todos os cebos do Brasil. Eles têm uma taxa de entrega e tal. Mas os livros costumam ser mais, enfim, sem fazer propaganda, mas já fazendo propaganda, né? Mas é possível pesquisar lá no Google, digitar o nome do livro, né? E, a partir disso, você vai ter uma série de, igual você falou no começo, vai ter lá shopping, né? Sim. Uma série de coisas. Qual que deve ser, assim, o tempo para a pessoa não ter dor de cabeça, não enfrentar a papelaria cheia? A gente falou agora, nesse momento, as papelarias vão estar bastante cheias, né? Especialmente alguém que... Esse programa passa agora no final de janeiro, mas também passa no começo de fevereiro. E aí, muita gente acaba, brasileiro, acaba deixando para a última hora, né? E qual que deve ser a antecedência mesmo? Comprar lá em dezembro, né? Essa história, assim que chegar a lista, pedir para a escola para entregar a lista mais cedo, né? Como é que é essa negociação aí? Olha, o ideal é assim que os pais receberem a lista, geralmente no começo de janeiro, já fazerem essa pesquisa e já correrem atrás do material. Deixar para o início das aulas vai ficar muito complicado e vão acabar gastando muito mais. E o pai que não tem tempo, às vezes, quer terceirizar a lista, entrega para alguém comprar e tal, né? Sim, ou então o que os pais costumam fazer, reúnam os pais das crianças, um deles, um grupo de pais, vai lá fazer a compra e depois eles pagam, eles se ajustam ali. O ideal é isso, que eles mutuamente consigam comprar o material de todos. Eu até agora tive ideia de fundar uma assessoria para compra de brincadeira e tal, né? Muita gente devia ganhar dinheiro por isso, né? De negociar com as empresas aí, enfim, chamar os pais e a partir disso otimizar para eles. Porque muita gente não tem tempo, mas precisa ter um tempo ali, geralmente sábado e domingo, né? É o momento que o pai vai comprar, o pai e a mãe vão comprar ali material escolar para os filhos, né? Você fez parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, né? Quais são os conselhos, assim? Elenca para a gente aí alguns conselhos em relação a esse momento aí da compra do material escolar. Então vamos lá. Acho que um primeiro item é a antecipação. Já fazer a pesquisa prévia, nunca deixe para a última hora. Nós falamos aqui várias vezes, mas não custa repetir. A pesquisa de última hora acaba gerando muitos gastos. Além disso, ficar atento a essa questão dos materiais que podem ser tóxicos ou não. Nós já comentamos aqui também, mas os pais têm que ter esse cuidado para não deixar comprar um material que a escola pediu sem fazer uma pesquisa, se esse material realmente pode ser utilizado. Óbvio que as escolas costumam já fazer uma análise prévia do material antes de pedir, mas pode escapar algum material. E, portanto, é importante que os pais façam essa pesquisa dos itens, senão vai gerar algum problema para a criança. Ademais, nós podemos comentar também a questão de que a escola não pode fixar um local apenas para a compra do material, ou então escolher um determinado material. Se a escola é na lista, olha, nós só aceitamos a compra nesta determinada papelaria, ou então somente do lápis de cor X, do lápis preto Y, isso é totalmente vedado. Você pode usar o tipo, mas não a marca, né? Exato. O importante é o gênero, o lápis em si. Agora, a marca específica, a escola não pode determinar. Cabe aos pais escolher o produto que fica melhor para o filho e de acordo com o valor, obviamente. O que mais de conselho que a gente pode ter? Bom, além desses que são de ordem um pouco mais prática, os pais também devem optar por essa, como nós comentamos aqui, a compra coletiva. Isso a gente toca sempre nesse ponto. Compra coletiva facilita, a compra em atacado é muito melhor, consegue negociar com a escola e abaixar esse preço. Existe algum caso aí nesse momento do material escolar de judicialização, algum abuso cometido pela escola que os pais se sentem invadidos ou, enfim, algum tipo de abuso que gera demanda? Olha, o que nós tínhamos são essas, principalmente essas vedações que eu mencionei de escolher uma determinada loja ou um determinado produto. Mas como a lei foi alterada em 2013, dali para frente nós não tivemos mais tanto problema. As escolas acabaram se adequando à disposição legal e praticamente reduziu a zero esse tipo de problema. Fala um pouco sobre essa lei de 2013, por favor. Não, essa lei na verdade ela dispõe a respeito de reajuste das matrículas e foram feitas algumas inserções com relação a partir do material, vedando esses itens coletivos que nós comentamos, o papel higiênico, o jogo coletivo e também essa especificação de um material determinado ou então uma loja determinada. A lei é uma lei muito curta, mas que trouxe essas exposições sobre as matrículas de uma forma geral das escolas. Depois de pedir essa lista de material escolar, a escola ela pode, no meio do ano, por exemplo, fazer algum pedido extra? Ela tem que pedir tudo agora no começo do ano? É possível fazer isso? Ou tem que ser acordado com os pais? Como que funciona isso? É até possível que se faça um pedido posterior, mas vai ter que ser justificado. Por que desse pedido? Qual é a razão para que ele seja feito? A criança, aos pais. Mas o ideal é que já no início seja listado tudo que vai ser utilizado durante aquele ano. Mas nada impede um pedido adicional. Muitas escolas hoje, principalmente essas escolas mais, escolas bilíngues, essas escolas mais procuradas pelos pais de alta renda, elas estão fazendo uma série de outros serviços, por exemplo, para o aluno. A escola corta o cabelo desse aluno, ela presta outro serviço, oferece babá, oferece uma série de profissionais que estão ampliando essa gama de serviços. Como é que o direito vê isso, vê isso como positivo, vê isso como negativo? O que é possível? Não sei se você já ouviu falar desse tipo de serviço, principalmente essas escolas novas que estão chegando, outras que estão se adaptando de uma maneira geral. Olha, do ponto de vista do consumidor, daquilo que é bom, não vejo nenhum mal no oferecimento desses serviços. Óbvio, eles são serviços opcionais. A criança vai estar lá, ter a disposição e vale se eles quiserem utilizar. Mas nada impede que os pais levem em outros locais. É para facilitar a vida, geralmente, que eles colocam à disposição. Mas eu vejo como um serviço bom, uma prática interessante de ser aplicada. Tem alguma diferença nessa questão da compra do material escolar? Como é que funciona isso, por exemplo, nas escolas públicas também? Também tem que ter uma lista? No primeiro dia de aula o professor passa lá, livro tal? Como é que essa negociação, por exemplo, numa escola pública, é diferente da escola particular? Na escola pública, o poder público acaba ofertando a maior parte do material, mas nada impede que materiais de uso pessoal, por exemplo, como lápis, caneta, isso os pais adquiram. Mas agora os materiais essenciais, como os livros, eventualmente os cadernos, ficam por conta do poder público. O que mais que a gente pode falar sobre esse assunto, de uma maneira geral, que dúvidas dos pais agora nesse começo do ano? Olha, o que os pais costumam reclamar bastante e ficarem até indignados do ponto de vista do material escolar, seriam eventuais exigências que a escola faz de itens que sequer vão ser utilizados. Às vezes a escola faz uma série de exigências, vários itens que durante o ano a criança não utiliza. O pai gastou o dinheiro e no final do ano volta o material sem quase utilização ou pouca utilização. Como que ele controla essa utilização? Já que ele não vai estar na escola, como que ele controla? Como é que ele faz essa... como é que ele tem essa noção do que vai ser usado e do que não vai ser? Bom, o ideal é os pais, na dúvida, questionarem as escolas, as instituições, o porquê de cada material, se realmente vai ser utilizado. Óbvio que não dá no dia a dia para ter uma real certeza daquele material vai ser utilizado ou não. Mas pelo menos acompanhar, perguntar aos filhos se estão usando o material, para que pelo menos uma resposta da criança já tenha uma ideia. Mas sem prejuízo nas reuniões de pais e mestres, os pais podem indagar, a diretoria, a coordenação, se aquele material de fato está sendo utilizado, porque ele gastou, afinal de contas. E aí pode pedir, inclusive, a devolução desse material, né? Sim, se ele gastou e não foi utilizado, tem o retorno. Como que a participação do pai pode influenciar, a participação do pai na vida escolar, de uma maneira geral, pode influenciar nessa questão do material escolar? Ele pode dar dicas, juntar os pais, conversar com os professores durante o ano? Como que essa participação é importante? Como que ela reflete agora, nesse começo do ano? Uma pergunta bastante interessante. Essa integração entre os pais e a própria escola é fundamental. E esse debate, a escola vai fazer algumas exigências, os pais podem questionar, podem tentar apresentar alguma alternativa. Se os materiais que a escola listou estão muito caros, os pais podem, olha, não tem como vocês ofertarem alguns materiais mais baratos, para a gente poder negociar, conseguir aquilo que é uma forma muito mais barata de adquiri-los. Nada impede essa discussão e essa deliberação entre pais e a escola. E isso é fundamental para a própria evolução da criança e é interessante que isso aconteça. A gente está falando um pouco de material escolar, mas a gente está falando também um pouco da cultura do consumo. Então, a gente falou, por exemplo, essa questão do caderno com super-herói. O caderno normal custa 10, o com super-herói custa 50. O quanto que esse é um momento interessante para a gente debater essa questão, debater com os filhos, debater com a família e com a escola, essa questão da cultura do consumo. Quer dizer, será que esse caderno do super-homem, ou esse caderno do coringa lá, o quanto que isso pode ser rico para se debater essa questão do consumismo hoje em dia e criar adultos mais conscientes em relação a essa questão? Sem prejuízo dos pais conversarem com as crianças, o ideal interessante é que as instituições de ensino também promovessem oficinas ou conversa com as crianças no sentido do consumo consciente. Explicar, realmente, aquele item é necessário? Eu tenho um item que tem a mesma valia, que pode fazer a mesma coisa, mas que custa um terço, metade do preço? Sim, essa conversa com as crianças já vai fazendo com que na própria instrução elas se tornem adultos e consumidores conscientes. Mas, infelizmente, poucas escolas ainda fazem esse debate, né? Poucas escolas. Lá na própria UAB e nas instituições de defesa do consumidor, há cartilhas, por exemplo, voltadas para as crianças que pregam esse consumo consciente. A ideia é já, desde pequeno, incentivar e mostrar para a criança que nem tudo aquilo que ela vê, que é passado na TV, agora nós tivemos uma redução das propagandas voltadas para as crianças, mas nem tudo aquilo realmente é necessário. Às vezes é justamente para que induza ao consumo, o que não é bacana. Como é que é essa redução da propaganda para as crianças? Isso é uma legislação? Conta para a gente mais detalhes dessa redução. Sim, nós tivemos essa redução porque as propagandas costumavam induzir muito. Foi através de uma lei, foi através de uma resolução? Tivemos lei e tivemos também a postura do CONAR, que é o órgão que fica responsável com as propagandas. Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária. Exatamente. Ele fica responsável por isso e houve uma redução drástica nas propagandas. Nós não vemos mais tantas propagandas com crianças, com vozes de criança, que isso acabava induzindo as crianças a comprarem, ou pelo menos pedirem aos pais para que os pais adquirissem aqueles produtos. E a gente fazendo isso agora, nesse momento, a gente evita esse consumismo todo de adultos que vão consumir, que vão querer sempre o aparelho da moda. Mas em alguns lugares, como em alguns lugares, Europa, por exemplo... O Japão, um dos grandes exemplos, Coreia do Sul... Isso é visto meio como... Essa cultura do consumo é meio... O pessoal é um pouco estranho, isso, né? Exatamente. Essa cultura do consumo acaba gerando tanta expectativa e que as pessoas se frustram de tanto esperar, eu quero, eu quero, eu quero, e acaba a pessoa não é, ela só quer ter. É a cultura do valorizar mais o ter do que o ser. Isso acaba realmente tornando uma sociedade muito materialista, deixando de lado outros aspectos, como a empatia, a compaixão, que são fundamentais no mundo de hoje. É possível comprar o material escalonado, assim, por exemplo, a escola deu uma lista completa ali de itens e tal. É possível dividir primeiro, segundo semestre? Isso é comum ou isso não é muito... Em regras, as instituições já passam a lista para o ano inteiro, mas nada impede que pudesse ser dividida. Ah, para o primeiro semestre nós vamos utilizar esses materiais e os pais adquirem. Só que desde que avisem, obviamente, que haverá uma segunda lista para o segundo semestre. E no caso de creches, é diferente? Em sentido de material? De material, não, é a mesma coisa. Não, com relação a creche não temos essa distinção. Mais alguma coisa que você acha importante ressaltar, assim, nesse momento aí de compra de material escolar? Olha, em resumo, acredito que seja importante, reiterando esse ponto que nós já mencionamos, que os pais se atentem ao material, pesquisem com muita antecedência, não comprem nesse afã de vamos comprar, de consumismo. Façam essa pesquisa com calma e vejam aquilo que é mais barato. Para não começar o ano, mesmo porque em janeiro nós temos aí vários impostos, vários tributos a serem pagos, somando com a mensalidade escolar, material escolar, isso pode já destruir o orçamento logo no início do ano. Então, o ideal é que seja feita essa ponderação por parte dos pais para começarem o ano de uma forma bem tranquila. Tem algum site ou alguns sites que a gente pode dar de dica aí para as pessoas que estão em casa? Nessa questão do material escolar? Olha, sites de uma forma geral, não há a gente citar aqui alguma papelaria específica. Site do Procon de São Paulo, do Metro... Sim, com relação a dicas e orientações, verifique o site da própria UAB, nós temos dicas lá a respeito de consumo, material escolar, Procon, o site de outras associações de defesa do consumidor, também todo ano eles publicam no começo essas pesquisas e também orientações sobre não cair em rascadas na compra do material. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo Peixoto aqui, o programa de discussão de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alespe no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alespe. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Obrigado pela audiência e até lá. Obrigado pela audiência e até lá.